E aí, Klein? Já parou de comemorar o Palmeiras? Ah, não. Tá. Que animado que você tá, né? Não, eu tô cansado. Tá cansado do quê? Comemorar. Tô cansado, aí você comemora, hein, gente? Olha, aí você comemora tanto que tá cansado, não é isso? É, falou aí, ô Mr. Catra. Manja rola do caralho. Olha só, como é que fala o nome dele? É Geddel ou Geddel? Geddel. Geddel Vieira, hein? Com Geddel Vieira, são seis os ministros do Temer que caíram em seis meses de governo. Caiu um ministro por mês aí na média. Porra, nem técnico de futebol cai tanto. Ministro do Temer cai mais fácil que dente em boca de véia. No governo Temer, ministro não é cargo fixo, é freelancer. Vocês conhecem o Homem-Aranha francês? Já viram ele ou não? Não? Pois olha só o que esse cara fez. Ele subiu num dos maiores edifícios da Espanha sem equipamento de segurança nenhum, olha. Olha isso. O cara chegou lá e saiu subindo, meu. Não tem ideia? Agora, fazer igual o Homem-Aranha é fácil. Quero ver fazer igual o Superman. Chega lá em cima e se joga. A Universidade de Tóquio descobriu que pessoas que tomam sorvete no café da manhã ficam mais inteligentes. Agora, o cara que criou essa pesquisa é um gênio. Porque ele queria ter uma desculpa pra tomar sorvete no café da manhã. Conseguiu. E a Agência Espacial Europeia confirmou que a torre mais alta de São Francisco afunda todos os anos. Olha, tá vendo? Essa torre aí, todos os anos dá uma afundadinha. Grandes merdas. Eu tenho um país inteiro aqui que afunda todos os dias. Chupa, USA! E a Polícia Federal divulgou imagens das obras de arte aprendidas na casa do Sérgio Cabral. Tem até um retrato dele feito pelo Romero Brito, olha. Não sei se é o Sérgio Cabral ou o Pablo, do qual é a música. Tem um coração, olha. Agora, a polícia tá fazendo perícia pra ver se as obras são verdadeiras. Porque sabe como é político, né? Vai que o quadro é falsificado, né? Eu acho que o quadro é verdadeiro. Inclusive, nós temos aqui a versão atualizada do quadro. Olha aí, pronto, tá atual. Tem mais uma aí, bem atual, ó. Aê!